África Eu sempre tenho os parceiros Plural, União Vários dois Tchau Tchau Eu fui a terra dos bravos Eu fui a terra dos bravos Bravo, meu bem Para ver sempre a vacia Bravo, meu bem Para ver sempre a vacia Cada vez fiquem mais manso Cada vez fiquem mais manso Bravo, meu bem Para a tua companhia Bravo, meu bem Para a tua companhia Eu fui a terra dos bravos Eu fui a terra dos bravos Bravo, meu bem Com meu lenzinho vermelho Bravo, meu bem Com meu lenzinho vermelho O mais bravo que eu a vi O mais bravo que eu a vi Bravo, meu bem Foi o manzinho coelho Bravo, meu bem Foi o manzinho coelho Eu fui o manzinho coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.